Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traça Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Um salve aí, Zaneto Cristian! Eles vão vir aqui? Vão vir aqui onde? Na garagem treinar. Na minha garagem treinar? Aham. Rapaz, rapaz, fala isso não, cara. Eu já compro logo uns 4 six-pack de Blue Moon aqui. Tem que ser brama. Pode ser brama. Então eles vão ter que trazer, os caras têm patrocínio. E aí eu corro no Walmart ali, o Luzão, compro aquele sirlói em churrasco que nós comemos ontem. Nossa. Aquela carninha, sacou? Compro uns 10 bifes daquilo, umas 10 tiras. Pós-treino. Pós-treininho. A gente vai, manda um treinão na garagem, cai ali na piscina, meu irmão. Abra uma braminha, carninha ali na greve. Demais. Rapaz, nossa, tá mal. Valendo. Fala, galera. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e é vídeo de react, cara. O react hoje é muito especial. Por quê? Porque você está acostumado, William, a ver cara muito shapeado aí a todo momento, né? É verdade. Todo momento você olha, mídia social, na empresa você trabalha, tudo. Tudo é cara shapeado, grande e tal. Mas, 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 existe alguma modalidade que mantenha o cara em forma, assim como a musculação depois dos 60? Você já viu um jogador de futebol com mais de 60 anos? Como ele parece? É, já bem aposentadinho, né? Exatamente. Vamos ver como é que ficam os caras que praticam musculação e levam a sério com mais de 60 anos no vídeo de hoje? Bora. Roda a vinheta aí. Pois é, galera. Negócio seguinte, o papo hoje é muito legal porque o react é sobre caras que tem mais de 60 anos e são shapeados. Merece muito aplauso por quê? Porque está cheio de jovem aí, incluso a mim, que não tenho shape desses caras. Então, meu amigo, isso aí é um tapa na cara para mim e para você que está em casa sentado com essa bunda fétida no seu sofá e que não levanta por conta de nada. Talvez isso te motive e me motive também. Bora junto? Bora junto? Bora. Tentar mudar o jogo? Então, vamos ver. Primeiro aí, o criador da Xiaomi. É. A Ximing Yang. 70 anos, nada. Para. Para. Vai. 70 anos? Vai. É, lógico que é. Cara, tinha abdômen em inglês. Olha aí, velho. Nossa, qualidade. Tá louco você pegar esse vídeo aí e não é? Você olha esse vídeo, você fala que você... Arranca a cabeça do cara. A primeira cabeça do cara é de 50, não é de 70. E o corpo é de 38, velho. Olha isso, não é? Para. Olha a tecnicazinha dele, vocês estão vendo? Sim. Sim. No rush. Tranquilão. Pá. Bota aqui, vamos mastigar o músculo de área. Que isso, meu irmão? Ó. Que isso, velho? 70. Que que é isso, velho? Tá louco? Criador da Xiaomi shapeado. Não. Sem base. Sem base. As pernas íntegras, cara. Uma coisa que é difícil manter com idade é a perna, cara. Mamud Zare. 61 anos. Grande, hein? Esse aí já tem cara de que foi bruto a vida inteira. Né? Esse aí deve olhar o físico dele e falar assim, tá gostando do que você tá vendo agora? Hum. Se você me visse há 30 anos, meu parceiro. Não. E você viu a qualidade das poses do maluco? Olha a qualidade de poses que o cara soca. Ó. Pum. Mete as clássicas, controla o corpo. Ó. Tá louco, velho. Muito bom, velho. Muito bom. 61 anos, velho. 61 anos, velho. Treino bem diversificado, né? Bastante, ó. Utilizou peso livre, utilizou cabo, utilizou máquina, tá variando exercício pra caramba, né? Aí você fala, nossa, o tiozão é old school. Cara, ser old school não é você fazer só 3, 4 exercícios. Ser old school é o seu estilo de vida. Tá louco, velho. Olha essa... Will, para aí, velho. Para aí. Olha essa dorsal, meu irmão. Lá de baixo. A dorsal insere no rego dele. A dorsal sai do buraco da bunda dele aqui, sim, velho. Já sai a dorsal do cara. Tá maluco, velho. Mano, que cara bom. Muito bom, velho. Solta aí. Nossa, é raro. Mamu Dizaré. Muito bom. Posa bonita. Sam, Sony, Ryan. Não, 77 anos, velho. Olha isso, cara. Pô, mas aí... Para, para. Mas tem que falar. Hã? O que você está fazendo ali, ô Sam? Solta aí, cara. Que elevação que é essa, Sam? Vamos voltar aqui. Até me lembrou de uma coisa, ô Bão. Hã? Deixa eu fazer, ó. O que é essa elevação borboleta, cara, que ele está fazendo? Ô Bão, o pessoal está se inspirando nessa galera aí, ó. Está mais velho aí, vai começar a treinar e não quer, às vezes, fazer errado, né? Porque ainda mais está numa idade um pouco mais avançada também. Com certeza, começa a ficar perigoso. O que que tu recomenda para ele para começar a treinar pesado? Antes de ter que fazer alguma coisa, uma preparação? Com certeza, cara. Cara, é assim, ai, por onde eu começo? Não quero fazer críticas a ele. Pelo amor de Deus, olha o shape do cara. Mas tudo que é bom pode melhorar. Eu fico imaginando um cara que não tem, por exemplo, a força dele, a muscularidade dele, o tempo de treino que ele, tentando reproduzir os movimentos que ele está fazendo aí, que não estão com um padrão motor bom, tá, pessoal? Não estão, não estão com um padrão motor bom. O cara vai se machucar. A chance que você tem de você não passar por uma lesão é você preparar a sua musculatura para um treino pesado. Eu desenvolvi, isso aí foi no meio, lembra quando estava tudo fechado? Ninguém estava treinando? A galera começou a destreinar, destreinar, destreinar e ficar preocupada, tipo, pô, eu estava na pegada, cara, como que eu volto a treinar em alto nível? Então, naquela época, eu criei uma sequência de fichas de treino, que são três treinos diferentes, tá? Duas semanas um, duas semanas outro, três semanas outro, sei que tudo dá oito semanas de treino certinho, progressivo, onde você faz uma escadinha até o alto nível. Todos os treinos estão com os exercícios em vídeo. Ah, Rubens, você está fazendo isso aí só porque você quer vender. Cara, tudo bem, é claro que eu quero vender, mas sabe quanto a gente está cobrando por esse material? Oito semanas, dois meses de treino, para você que estava parado, ou você que quer começar a treinar do jeito certo, saber o que você precisa fazer nos dois primeiros meses, R$29,90. É, tudo com vídeo, mano. R$29,90. Ah, não, você está querendo vender? Claro que eu estou querendo vender, é o jeito que a gente vive, a nossa vida é assim, cara, é o meu serviço, mas eu não quero arrancar algo que você não tem para dar. São R$29,90, cara, é para te ajudar, mano. Se você quer fazer esse investimento para saber como você vai treinar em alto nível da maneira mais rápida possível, considere olhar esse material. Entra lá no link que está na descrição aí, no primeiro comentário também, o Willis vai deixar. Dá uma olhadinha lá só por cima, se você falar assim, putz, isso aqui pode agregar para mim, cara, isso aqui vai me ajudar a treinar de verdade e R$29,90 é um preço muito baixo pelo que ele está me dando, aí você tenta, tá bom? Tem para homem e para mulher. Para homem e para mulher, pensamos nos dois, sempre. Porque, cara, olha só, é um cara extremamente musculoso, muito mérito de 77 anos, mas não está legal, velho. Olha, vocês estão vendo? Não está legal. Por exemplo, esse movimento, para aí, para esse movimento ser certo, ele teria que parar as duas polias na mesma direção antes de cruzar. Quando ele faz esse cruzamento aqui, se ele não tem um bom preparo, você pode se machucar. Seu paravertebral está desalinhado, se você não tem uma boa estabilidade de core, de paravertebral, você vai ficar com o movimento torcendo você, fazendo um twist junto. A remada, ele estava puxando muito para baixo. Aquela elevação lateral, então, estava realmente ruim. Ah, Rubens, como que esse cara chegou até aí, então, com esse treinamento? Não sei. Não sei. O meu papel aqui não é falar que o que ele fez não dá resultado, mas o que ele fez te expõe a uma situação de risco que você não precisa passar. É só isso, tá? Não é criticar ele de forma nenhuma. O meu papel aqui é esse, é ver se o movimento está bom, se o cara está treinando certo, se está correto e poder colaborar com vocês. Isso não tira o mérito de que o cara tem um shape muito foda para 77 anos. E ali ele está nitidamente competindo contra caras jovens, hein? É. O cara de sunga azul ali é muito jovem, o de sunga preta também. São muito mais jovens que ele. Olha, um garoto aqui, velho. Um garoto aqui. Rafael Vera, 72 anos. Cara, o frame do cara não mudou nos anos todos, você viu? É. Muito, olha a qualidade, olha a técnica do cara. Olha a técnica do cara. Ombro paradinho, isolado, braço subindo legal, desencostou, veio para frente, para quê? Fez uma pré-exaustão, continuou agora os movimentos. Muita técnica no treino. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Não é questão de ser guelão e ficar enchendo o saco do cara anterior. É que realmente, cara, tem movimento que te expõe para um risco e outros que te eximem dele, tá? Tá louco, o cara achando pesadaço, William. Esse aí tem 71 anos? Muito bom, muito bom. Nossa, maluco. Olha a largura desse tio, velho. Olha a largura desse tio, William. 71 anos, cara. Não, talvez vocês não tenham, sério, sério. Olha aí, velho. Mano, ele é muito bom para 71 anos. Muito bom para 71 anos. Preservou o volume de perna ali, o abdômen está super trabalhado. Caraca, mano, ó. Muito bom. Faz o seguinte, você que está aí em casa, se isso aí não está te impressionando agora, faz um exercício. Dá um pausezinho aí, Will, por favor. Faz um exercício. pega qualquer pessoa, chega para a sua mãe, para o seu pai, fala assim, pai, isso se eles não tiverem, Pai, mãe, quem tem 70 anos aí que a gente conhece aqui? Só para eu ouvir. Aí você compara com esses caras. Só faz isso. Para você entender a magnitude do vídeo de hoje. Para você clicar no aviãozinho e compartilhar para todo mundo. Maluco. Os caras têm 70 anos aqui, velho. Faz isso. Vai, solta. É muito difícil, gente. A vida vai te empurrando, cara, para algo muito diferente disso, cara. Esses caras são os heróis. Tá maluco? Sequência de pose bonita, ó. Uma dorsal cheia, hein, Will? Sim. Ó, você imagina esse cara jovem, mano? 35, 40 anos. Vai falar que não deu qualidade de vida com o cara dele? Tá louco. Tá louco. Olha, se não alongou os anos de vida dele, eu tenho certeza que fez com que os anos de vida que ele viveu até agora fossem muito mais bem aproveitados. Isso eu tenho certeza de dizer para vocês. Muito foda. Muito foda. Até agora é só surpresa, cara. Não teve... É ótimo. É, então foi até agora mesmo, porque... Pessoal, ó, vídeo de hoje é inspirador, cara. Inspirador. Se isso aí não mexe com você e fala, cara, realmente eu posso dar mais de mim, eu posso melhorar, é difícil, é difícil a gente arrumar alguma coisa que faça isso no final das contas, viu? E claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações para você receber, dou YouTube um aviso quando eu postar um vídeo novo, isso ajuda a gente pra caramba a fazer o canal crescer. E claro, me siga nas outras mídias sociais, arroba Coach Rubens Gomes, eu vejo você em breve com mais um vídeo aqui no canal. Falou e fui. Tchau, 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 tchau,